Você pode achar que o que vale mais é o ouro, é a prata, é o rubi, é o diamante, é a pedra sortônica. Você pode até achar que o que vale mais é a sua casa nova, é a sua mansão, é o seu carro importado. E muitas vezes nós valorizamos mais as coisas terrenas, mais os bens materiais e não valorizamos. Pessoas que nos trouxeram ao mundo, pessoas que sacrificaram-se para hoje eu e você estar aqui. Ei filho, ei filha, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Filho que honra pai, filho que honra mãe, ele é honrado por Deus. Mas filho que desonra mãe, que desonra o pai, ele também é desonrado por Deus. E os seus dias são reduzidos. Deus não dará longevidade de vida ao filho que não honra o seu maior tesouro na face dessa terra. Que é a sua mãe, que é o seu pai. Ei filho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Porque vale mais que ouro, mais que prata, mais que rubi, mais que tudo na face dessa terra. Você entendeu? Você é inteligente.